Olá, no ar mais uma edição do repórter NBR e as notícias do governo federal. Vamos novamente ao Palácio do Planalto conversar com a repórter Cleide Lopes. Ela traz pra gente informações sobre o Exame Nacional de Desempenho de Estudantes, o Enad. É com você, Cleide. Bom dia, Carol. Bom dia a todos. O Exame Nacional de Desempenho do Estudante, o Enad 2017, será aplicado neste domingo. O Enad avalia o rendimento dos estudantes que estão concluindo o curso superior em relação a conteúdos, habilidades, competências adquiridas durante a formação. E esse exame é obrigatório e a situação de irregularidade do estudante deve constar no seu currículo escolar. Quem ainda não sabe o local onde vai fazer a prova no próximo domingo, pode consultar os locais no endereço do INEP na internet, que é no www.inep.gov.br. Repetindo, www.inep.gov.br. Carol? Obrigada pelas informações, Cleide. Um bom trabalho. A primeira etapa do Censo da Educação Superior 2017 vai ter início em dezembro. No dia 14, começa a atualização do cadastro do pesquisador institucional, que deve ser feito até 31 de janeiro de 2018. A coleta das informações será feita pela internet, pelo sistema do Censo da Educação Superior. Todas as instituições de educação superior, públicas ou particulares, devem preencher as informações no sistema. O presidente Michel Temer participou nesta quinta-feira da inauguração do Hospital de Amor Amazônia, em Porto Velho, Rondônia, para atendimento de pacientes com câncer. Durante a cerimônia, Temer anunciou uma nova obra que vai facilitar o deslocamento das pessoas até Porto Velho. O Hospital do Câncer da Amazônia vai ter várias funções na capital de Rondônia. Uma delas é desafogar o atendimento no Hospital de Basri, Porto Velho. Rosângela, que está na fase final do tratamento contra um câncer de mama, vê vantagens na nova unidade. Já tem mais conforto. Para quem já está com essa doença, que ataca tanto o físico como o psicológico, ter um mínimo de conforto é o que eles estão oferecendo. É uma coisa assim que não existe. Janine Gomes também está satisfeita. Ela mora em Guajará Mirim, no interior de Rondônia, e tinha que se deslocar até Barretos, no interior de São Paulo, para levar a mãe se tratar de um câncer no intestino. Aqui ficou melhor ainda, porque fica perto de casa o deslocamento, né? E o tratamento continua o mesmo, né? Eu digo aqui das pessoas, de tudo. Comodidade e alta tecnologia. O hospital já tem 4.500 pacientes cadastrados e começou a atender há dois meses. Quando estiver totalmente concluído, vai realizar a prevenção, o diagnóstico e o tratamento de vários tipos de câncer. Essa primeira fase é a parte ambulatorial, como eu disse, tem uma dimensão mais ou menos de quase 10 mil metros quadrados, com radioterapia, com radiologia, com quimioterapia, com ambulatório. E na segunda fase, que deve ser meados do ano que vem, vem centro cirúrgico, UTI, internação, e aí se completa um hospital de 24 horas e um hospital pleno. A unidade já recebeu 75 milhões de reais de investimentos entre obras e equipamentos. A maior parte privados, além de recursos de emendas parlamentares. O presidente Michel Temer veio conhecer de perto e anunciar o credenciamento do hospital ao Sistema Único de Saúde. Com o credenciamento junto ao Sistema Único de Saúde, o governo vai se responsabilizar pelo custo das cirurgias e dos tratamentos de quimio e radioterapia. A previsão é que o repasse para o Hospital do Câncer da Amazônia seja de pelo menos 8 milhões de reais por ano. No Brasil, os investimentos do SUS para o tratamento do câncer ultrapassaram 3 bilhões de reais no ano passado, com mais de 26 milhões e meio de procedimentos oncológicos, incluindo cirurgias, rádio e quimioterapia. Para reforçar ainda mais a infraestrutura de Rondônia, o presidente Michel Temer anunciou outra obra em Porto Velho. Eu quero aproveitar para anunciar que nós acabamos de concluir uma licitação para melhorar e ampliar o aeroporto desta capital. E isto já está definido, nós vamos arrumar a verba para isso, para ampliar o aeroporto da capital. Porque a esta altura, meus amigos, com este hospital aqui em Rondônia, espero que não. Espero que não haja doentes que venham para cá. Mas visitas que venham para cá, vai ampliar enormemente o número de visitas aqui a Rondônia. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, comentou em sua conta no Twitter os indicadores econômicos divulgados esta semana. Segundo Meirelles, os números mostram que o país está em ritmo de recuperação e geração de empregos. O ministro destacou que outubro bateu recorde na criação de empregos e que o desemprego caiu pelo segundo trimestre consecutivo. Ele também comentou o crescimento do índice de atividade econômica do Banco Central. De acordo com Henrique Meirelles, o governo está arrumando as finanças públicas e trabalhando para aprovar as reformas que vão garantir o crescimento sustentável da economia brasileira. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as nossas reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.